Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre canário, atendendo aí mais um pedidinho de vídeo. O canário, eu não tenho, assim, muita coisa pra falar sobre os canários, tá? Então, se eu tiver que falar sobre o canário, eu vou falar nesse vídeo aqui, que eu praticamente parei com os canários. Eu só tenho esse casalzinho aqui, que é um casal timbrado espanhol, macho, arlequim, amarelo e fêmea arlequim. Eles não criam o ano inteiro, os canários eles criam da metade do ano pro final do ano. Aí eles dão mais ou menos aí, vamos colocar postura seguida, mais ou menos umas três ninhadas, no máximo quatro ninhadas. Então, essa aqui é uma gaiola voadeira, duas repartições, né? A alimentação que eu dou pra eles é praticamente a mesma da calopsita. Aqui eu dou o painço, ou o painço não, o alpiste. Aqui eu tenho uma estruzada amarela. Aqui eu tenho uma farinhada super premium. E quatro potinhos de alpiste, com dois bebedorzinhos. O ninho, deixa eu ver se eu tenho um ninho aqui. O ninho é esse aqui, ó, que eu uso. Eu tava usando o ninho de crochê também, mas eles gostaram bastante desse aqui. Mesmo o ninho de crochê sendo maior. E tem esses fiapinhos aqui. Eu coloco e a própria fêmea monta o ninho. Então, gente, a época de reprodução deles é da metade do ano em diante. Mais ou menos em julho eu vou estar colocando o ninho pra eles. Esse mesmo aqui, que já é o ninho dela. E eles vão entrar aí na época de acasalar, né? Eles vão acasalar, a fêmea vai botar o ovinho. E como o meu macho é muito afoito, ele fica tentando pegar a fêmea toda hora. Mesmo depois da postura. Então, o que eu faço? Que ele acaba quebrando os ovos. Eu separo. Eu ponho a divisória aqui. Aí fica a fêmea de um lado com os ovos. E o macho do outro lado. É ela que acaba alimentando os filhotes sozinha. Eu só fico de olho pra ver se ela consegue manter todos bem alimentadinhos, né? Se ela não conseguir, eu ajudo ela a alimentar. E quando os filhotes saem do ninho, eu passo a fêmea pra esse lado com o macho. E deixo os filhotes desse lado aqui sozinhos. Ainda com a divisória. E os pais alimentam eles pela gradinha. Certo? Então, o canário é praticamente isso. Não é difícil criar e tudo mais. Mas eu não... Eu particularmente, eu não gostei muito. Eu prefiro os piscitacídeos. O canário é da... Da divisão e dos pássaros formes. Tá bom? E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir aí o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Segue a gente lá no Instagram. Instagram Berçário das Aves. E até a próxima. E até a próxima.